Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios da segurança pública para 2019. A entrevista foi gravada no dia 7 de dezembro. O Jornal da Gazeta recebe o advogado Marco Vinícius Petreluzzi, procurador de justiça aposentado, que foi secretário da segurança pública de São Paulo no governo Mário Covas, no período de 1999 a 2002. Eu agradeço muito Petreluzzi estar aqui conosco num momento de novo governo. Novo governo significa novas expectativas, olhando para o futuro. Tem muito de esperança, mas também tem muito de apreensão. Afinal de contas tivemos aí uma eleição muito polarizada, muito dividida. Bolsonaro com seus 58 milhões de votos, mas do lado de lá 47 milhões de eleitores disseram não. Então eu quero conversar com você sobre a segurança pública, as expectativas. Vamos começar de uma promessa de Bolsonaro, porque ele na campanha, ele empunhou a bandeira também da garantia da segurança pública e através de um endurecimento no combate ao crime. E Lodicar anunciou a fusão de dois ministérios da justiça e da segurança pública numa única pasta. Vamos começar por aí? Vamos. É medida acertada essa fusão dois em um, ministério da justiça e da segurança pública sendo um só? Olha, Maria Lida, isso dá dois programas para falar disso. Primeiro, um grande prazer estar aqui de novo. Sempre um prazer estar ao seu lado. Muito obrigada. A questão de segurança pública, quando você trata a nível federal, ela sempre traz uma dificuldade. Quais são os grandes instrumentos que existem para você cuidar de segurança pública? São as polícias militares, a polícia civil e a polícia científica. Se você deixar um pouquinho de lado a polícia federal que faz um outro papel, quer dizer, a segurança pública do dia a dia, são essas instituições que fazem. E elas estão na mão dos estados. Então, o papel que a União faz é um papel de coordenação, liberação de recursos, orientação de uma política geral. Mas, efetividade na segurança do dia a dia das pessoas, o governo federal tem muito pouco. Tem a polícia federal que faz um trabalho muito específico em áreas determinadas, anticorrupção, que é a especialidade do novo ministro. E algumas outras coisas que a polícia federal atua. Mas, concretamente, eu que vivi segurança pública, é muito difícil você esperar que uma ação do governo federal possa ter resultados práticos. Veja o Rio de Janeiro. Nós tivemos agora uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Se você perguntar para as pessoas o dia a dia no Rio de Janeiro, não mudou nada. Você coloca um general, tem algumas tropas que vão lá tratar, isso está dando uma baita polêmica. O próprio presidente tem dito que não vai mandar mais exército, porque isso gera problema, falta cobertura jurídica, etc. Então, assim, eu acho que a União pode trabalhar muito em legislação, que é uma ideia desse governo. Redução da menoridade penal é uma bandeira importante desse governo. Eu a considero equivocada, mas é uma bandeira que vai surgir agora nos primeiros dias do ano. É inexorável. E não esqueçamos que há toda uma bancada, que se chama de bancada da bala, que vai querer liberar arma de fogo, que eu também acho um grave... Tem as suas crenças lá, eles têm, né? Eles têm, eles acham que isso é importante, mas você vê, São Paulo, por exemplo, teve um resultado extraordinário na redução dos homicídios, muito em cima de uma lei... Bom, mas eu quero pedir, então, licença, você, Petre Luzi, vamos falar sobre essa questão de desarmamento, de liberação de poste de arma, etc. Mais adiante, eu quero ainda insistir nessa questão da fusão dos dois ministérios. Você está deixando muito claro que lá de Brasília, para o resto do Brasil, acaba sendo uma possibilidade pequena de fazer muito. O ministro Sérgio Moro ficou animadíssimo. Imagina, ele deixou uma carreira dele na magistratura por uma crença. Ele acredita, e ele declarou isso, que ele vai poder implementar uma política anticorrupção, anticrime organizado, com respeito à Constituição, para todo o país. Isso é tarefa execuível, no seu entender? Ou é sonho impossível? Eu acho que nessa área, eu acho que ele vai fazer diferença. Ele é um homem determinado, juridicamente muito qualificado. Muitas pessoas, Maria Lídia, me dizem que, hoje mesmo, me falaram isso, que o Sérgio Moro pode ser uma coisa um pouco mais para o lado da legalidade, num governo que todo mundo tem dúvida se vai respeitar a legalidade. É um homem que tem sólidas formações, trabalhou no Supremo, foi magistrado. Então, eu vejo até, acho que temos boas perspectivas, especificamente na questão de combate à corrupção, mudança de legislação nesta área, facilitando determinadas investigações, etc. Agora, no dia a dia da segurança pública... Para o combate à criminalidade. Eu acho muito, muito difícil. Talvez, nos estados menores, uma atuação da União faça alguma diferença. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, principalmente falando, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que estão em uma situação mais complicada, acho difícil esperar algo mais... Financeiramente, você está falando? Financeiramente e de segurança pública. Quer dizer, nessa área de segurança pública há problemas e no Nordeste, sobretudo. No Nordeste, os índices de homicídio que foram embora em São Paulo, cresceram assustadoramente no Nordeste. Pois é, e essa ideia de um plano nacional de combate à criminalidade, isso tudo funciona ou fica muito bonito no papel? É duro a gente dizer que não funciona, ajuda, mas não tem eficácia. Não tem comprovada. O Brasil é muito diferente, Maria Lídia. É muito diferente. O que é avançado em São Paulo, ou é, vamos dizer assim, conservador em São Paulo, no Nordeste é outra coisa. É uma coisa avançadíssima. Estou falando em política pública, de segurança pública. Policiamento comunitário, uma coisa que deu certo aqui em São Paulo. Não existe em grande parte do Brasil. Situação carcerária. Você compara a situação. São Paulo sozinho tem metade dos presos do Brasil, quase 250 mil presos. O que é uma prova, inclusive, que diz que a polícia não funciona, etc. Nós temos quase 500 mil presos no Brasil. Não é pouco. Isso mostra uma atividade importante. Agora, eu acho muito difícil você, sem o poder local, se envolver com o grande instrumento que ele tem, que são as polícias. Muito difícil você ter uma mudança qualitativa na segurança pública. Bom, a questão, então, do poder local. Ficou muito claro que o Brasil tem toda essa diversidade. Os estados são muito diferentes do ponto de vista da organização, da economia, das possibilidades, da própria formação daqueles que vão ter poder de decisão. Que medidas que você aponta, Petreluzzi, como sendo prioritárias para o prometido resgate à segurança pública, assim, Brasil afora? É descentralizar? É jogar para os governos de Estado e cada um fazer lá o seu desenho conforme a realidade em que vive? É, e criar alguns parâmetros, Maria Elisa, porque há uma disparidade gigante na qualidade dos quadros da segurança entre os estados. Há estados que não têm nem polícia científica. Ocorre um homicídio, você precisa fazer um laudo, manda para o estado do outro lado, que também não consegue fazer. Então, tem uma disparidade gigante. O que eu, por exemplo, se fosse, estivesse à frente do governo federal, sugeriria fazer? Olha, primeiro, criar parâmetros para a distribuição de recursos que a União tem que fazer para os estados, para a área de segurança pública. Há vários fundos no Ministério da Justiça, para essa finalidade, reequipamento de polícia, fundo penitenciário, uma série de recursos. A União é pródiga nisso. Quer dizer, fazer a dotação de verba. Porém, colocando parâmetros. Falar assim, olha, você só recebe a verba se cumprir essas políticas. Se você cumprir um mínimo de exigência, por exemplo, para a polícia científica, para a polícia militar. E aí vai soltando dinheiro conforme a contrapartida. Fazer concurso para a polícia militar a estados que há cinco, seis anos não fazem. Então, precisa, o governo federal pode fazer, e esse poder ele tem. Olha, ou faz ou não recebe. Quer dizer, sistematizar. Sistematizar. E seguir uma logística nesse sentido. E criar alguns parâmetros mínimos de eficiência, de formação dos policiais. Isso é fundamental. Não adianta simplesmente você... Há uma ilusão na população que você colocando exército em determinado lugar, você resolve o problema. A questão do endurecimento. A própria população, ela apoia demais a ideia de endurecimento. Porque o medo é uma realidade. As pesquisas que mostravam os anseios da população na época da campanha eleitoral em relação a um novo presidente da república, segurança pública aparecia com grande destaque. E em função exatamente da insegurança pública. E aí, na campanha, a promessa de endurecimento, endossada pelo próprio ministro, novo ministro da Justiça e da Segurança, ele acha que para alguns crimes tem que haver, sim, um certo endurecimento. E eu quero ouvi-lo sobre isso. Se a garantia da segurança pública, ela passa realmente por um endurecimento no combate. Se é por aí. Eu acho que passa mais, muito mais, pela eficiência da atuação policial. Se você tiver... E o que é a eficiência da atuação policial? Por exemplo, vamos pegar o exemplo daqui de São Paulo. Isso era uma discussão que eu tinha muito com o governador Covas. Ele dizia, olha, a segurança pública só apresenta números ruins. Quantos homicídios, quantos roubos, quanto isso, quanto aquilo. Então, quais são os números bons da polícia? Quantas prisões foram feitas? Quantas armas foram apreendidas? O que foi apreendido de droga? Toda a atividade da polícia. Isso tem que ser incentivado. Eu acho muito difícil a gente falar o contrário. É muito fácil dizer, vamos endurecer. Isso é um discurso vazio. Que entendimento a gente deve ter? Bom, aí você tem os vários tipos. Mas assim, na ação policial, na segurança pública. Você tinha o discurso, o velho discurso do Maluf, de botar a rota na rua. Sim. Que era... Aplaudida pela população. Mas o que significava? Que era a vítima da rota. Vamos bater, vamos matar, vamos matar mais gente. Isso é um discurso que está subjacente quando se fala isso, quando se bala outras coisas. Falaram, falaram que vai ser na bala. Ou que vai abater as pessoas, etc. Isso, na bala. Bandido é na bala. O que falou? Então, isso, infelizmente, não funciona, ou felizmente. É um discurso muito vazio. Segurança pública, para melhorar, você tem que cuidar, por exemplo, de informatização dos números da criminalidade, georreferenciamento para atuação policial. O que é isso, georreferenciamento? Por exemplo, aqui em São Paulo você tem um programa, desde lá de trás, que chama-se Infocrim, que ele mapeia todas as ocorrências criminais. Esse programa orienta o patrulhamento. Então, e você pode fazer reuniões de gerenciamento e dizer o seguinte, olha, está acontecendo roubo de carro em tal rua, em tal pedaço. Então, vamos orientar o policiamento nessa direção, fazer um policiamento preventivo. Isso funciona, se você der autonomia para os chefes de polícia, os chefes territoriais da polícia, isso funciona. Aqui em São Paulo funcionou muito bem, sobretudo nos homicídios, em alguns crimes violentos, alguns crimes sexuais, por exemplo. Quando você tem um georreferenciamento histórico, você começa a descobrir aonde essas coisas estão acontecendo e, de repente, você até correlaciona eventos e consegue descobrir quem é que praticou os crimes. Então, nós temos hoje em dia um arsenal tecnológico para usar na segurança pública. Isso é muito mais eficiente do que dizer que vai aumentar o calibre da bala da polícia. Agora, o falar desse endurecimento pode estimular a ação policial a ser arbitrária e mais arbitrária e mais truculenta? Há poucos dias, no Ceará, houve uma situação tão triste. Uma família lá inteira que foi pega como refém por um grupo de bandidos e, no confronto com a polícia, morrem bandidos, morrem seis da família, criança, pai e quem estava com eles também ali no carro. Aí, entra aquela perplexidade. Ah, os bandidos confessaram que eles que executaram e entra a falta de confiança de que isso seja verdade, entendendo que não, que possa ter sido mesmo uma ação mais truculenta. Então, esse incentivo ao endurecimento pode levar a mais truculência e arbitrariedade? Pode, porque ele passa de uma ideia falsa. Eu, volta e meia, encontro pessoas que falam para mim, a polícia está de mãos amarradas, o policial se mata alguém, ele é preso. Isso não é verdade. Se você olhar historicamente aqui, aqui em São Paulo, que a gente convive, você não tem policiais presos porque mataram bandidos. Isso não existe. O que existe é uma política de que o policial que passa por uma situação dessa, ele não pode ir para casa e voltar a trabalhar no dia seguinte. Ele tem que passar por um acompanhamento psicológico. Isso, aliás, é programa criado dentro da polícia, por eles que sabem a necessidade disso. Agora, como eu disse, é muito sedutora essa coisa da, não, nós vamos fazer, vamos prender, vamos arrebentar. Sugere energia, né? Sugere energia. E o risco disso, e isso já aconteceu historicamente, é do político ou do chefe da polícia fazer um discurso duro demais, achando que vai só atender a população e fazer isso que você diz. Incentivar a polícia a praticar algo acima da lei. A polícia, ela tem o monopólio do uso da força. Então, esse uso da força, ele tem que ser controlado, ele não pode ser liberado, porque senão todos seremos vítimas. Agora, é aquilo que eu havia interrompido quando você tocou, que é a questão do uso da arma, a liberação do uso, do porte de arma para o cidadão se defender. É uma coisa que as pessoas passaram a acreditar que possa ser por aí. Não apenas no campo, como começou lá essa conversa, mas algo mais expandido também nas cidades. Nós temos evidência, de alguma forma, que liberar o porte de arma possa ajudar na garantia da segurança pública. Aí vai muito de opinião, Ana Lídia, porque você tem estatísticas contraditórias, porque o campo pesquisado é diferente. Eu me lembro uma vez que fizeram uma pergunta para mim, dizendo assim, olha, o senhor disse que tem que tirar a arma, mas todas as cidades que tiraram a arma têm índices altos. Eu falei, olha, isso é mais ou menos uma coisa que você dizer, que adoçante engorda. O gordo toma adoçante porque ele é gordo. Você está confundindo o remédio com o problema. Então, eu estou absolutamente convencido que a redução histórica que São Paulo teve nos homicídios, que começa em 1999 e é acentuada a partir de 2003, quando você tem o instrumento legal do Estatuto do Desarmamento, foi responsável, em grande parte, pela redução gigante que nós tivemos nos homicídios aqui em São Paulo. O bandido, o criminoso, ele se sentiria intimidado, porque esse é um argumento de quem é favorável à liberação do porte de arma. O bandido se sente intimidado, supondo que o cidadão possa estar armado e aí ele ficar em risco e com isso não cometer crimes? Isso até existem estudos que dizem o seguinte, a hipótese do bandido achar que a pessoa está armada fará com que mais facilmente ele dispare contra essa pessoa. Houve um estudo, na minha época, na Secretaria da Segurança, que comprovou o seguinte, quando a pessoa está armada, a chance dela sofrer, ser vítima de um latrocínio é maior. Porque ela tem no imaginário os filmes do James Bond, que ela é capaz de resistir contra alguém que está apontando uma arma, só em filme mesmo, que o sujeito tira a arma, domina. Quer dizer, é uma falácia, isso é uma ilusão. É uma falácia, é uma ilusão absoluta. E pior, Maria Lídia, para mim o argumento mais importante é o argumento seguinte, quem está armado corre uma grande chance de praticar um crime. Então, quem está armado e entra numa discussão, pode perder a cabeça e usar essa arma. Se ele não tiver, e nós sabemos, o homicídio, historicamente, ele é ocasionado por discussão entre pessoas, até por coisas banais, e até nas relações interpessoais. Sim, sim. Eu me recordo de um caso famoso, que nós tivemos aqui em São Paulo, do ex-editor do Estado de São Paulo, que era um defensor do uso da arma. E, posteriormente, eu o encontrei, depois do homicídio que ele praticou, e ele me disse, se eu não tivesse armado, eu não teria matado essa moça. Não teria matado. Bom, a última questão, encerrando bem rapidamente. Petreluzzi foi secretário da Segurança Pública em São Paulo e no governo do PSDB. Que conselho daria ao governador de São Paulo, o novo governador de São Paulo, também do PSDB, João Dória, para a prevenção e redução da criminalidade no Estado? É verdade, Manel, que o PSDB de lá atrás é muito diferente do PSDB de hoje. Bom, lá isso é, mas ainda é PSDB. Não mudou de novo. Mas eu acho assim, confiar nas forças policiais, São Paulo tem uma polícia que é indiscutivelmente a melhor do Brasil, utilizar bem esses recursos humanos e investir, sobretudo, em recursos humanos. A qualidade do policial, que felizmente em São Paulo, isso vem sendo incrementado ao longo dos anos, é a melhor forma de você contribuir para, acho que, uma boa política de segurança. Muito obrigada. Eu que agradeço. Entrevistas, subsídios para a nossa reflexão. Uma boa noite. Obrigado.